Oi gente! Bom, eu não sei se vocês sabem, mas a Nina Secrets esteve aqui em Belo Horizonte e eu fui ao encontro dela e foi super legal, eu posso até deixar uns trechos aqui na rede social e lá, 90% do valor que a gente pagou pra poder encontrar com ela, a gente pôde reverter em produtos e aí eu comprei alguns produtos dela que eu ainda não tinha e vim aqui fazer a resenha com vocês Eu sei que a luz não tá muito boa, mas vamos lá O primeiro produto é o hidrata antirretutor de olheiras, que ele vem nessa caixinha aqui Ele tem niacinamida, cafeína e ácido hialurônico e ele promete reduzir bolsas, olheiras e linhas de expressão e hidrata profundamente Bom, vou ler aqui o que ele promete A tecnologia Skin Secrets é um blend de ativos hematológicos de alta eficácia O pentilé no glicol da cana de açúcar com a niacinamida juntos auxiliam a potencializar a hidratação e equilíbrio natural da barreira da pele O hidrata antirretutor de olheiras de Nini Skin, especialmente desenvolvido para tratar a região dos olhos combina essa potente tecnologia com a cafeína e o ácido hialurônico para redução de bolsas e olheiras em 4 semanas de uso Hidrata profundamente, diminuindo linhas de expressão na região dos olhos e é a preparação ideal para receber a maquiagem Para um olhar revitalizado e com aparência descansada Com textura leve e de rápida absorção é indicado para todos os tipos de pele Bom, como é um produto de skincare, ele é assim Eu comecei a usar essa semana, então eu não consigo falar para vocês se ele cumpre o promete ou não Então me deem 30 dias, que daqui a pouco eu volto, no final do mês eu volto para poder falar sobre como ele é Mas ele é assim E a pontinha dele é assim Ele é um creminho na cor rosa Ele é bem consistente Mas espalha bem Bom, então eu venho aqui Aí eu passo aqui em cima também, porque eu tenho percebido que a minha pálpebra superior também vem escurecendo Bom, as minhas primeiras impressões é que a região ela fica bem hidratada mesmo Você sente, sabe? Até quando você passa o corretivo você não sente repuxar E vamos ver se ela vai clarear as minhas olheiras, porque vai ficando escuro Bom, deixa aqui nos comentários se vocês já tem esse produto Se vocês usaram E se vocês acharam que fez diferença alguma No final do mês eu volto com as minhas considerações finais Tchau 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 Tchau